Fala, cambada de Corinthians, nada gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês pra falar aí um pouquinho da situação, falar aí dessa situação do Fabinho Soldado que pretende aí abrir conversa com o Cássio, até pra conversar com ele pra ver a situação porque ele muito abalado ontem depois do jogo, deu aquela entrevista coletiva que tá bombando aí na internet, vocês já devem ter visto daqui a pouco, hoje, nos últimos dias, né, tenho conversado a trabalhar na parte da tarde vocês têm ajudado bastante, agradecer a todo mundo que tá aí então até achei melhor mesmo fazer de cabeça fria as coisas, não ontem depois do jogo que eu tava bem estressadão com a situação do Corinthians e com tudo que a gente tá vendo em campo uma desorganização geral, então pra mim o Antônio tem aí uma culpa gigantesca no que tá acontecendo a titularidade do Cássio, por exemplo, ele mesmo é um cara que já devia ter mexido nisso esse momento do Fagner que pra mim tá, assim, beira o inconformismo que o Fagner tem feito dentro de campo eu não consigo entender qual que é a cabeça do Fagner nesse momento em defender a camisa do Corinthians acho que não tem condição, tem que dar um tempo a gente sabe que tem muita situação dele de extra-campo, muita coisa que rola com a família e é chato, é chato mesmo, mas enfim, né, a gente vai entrar pra outra matéria aí falando dessa situação mesmo que o Corinthians ele vai aí conversar com o Cássio pra preservar o goleiro pra esse próximo jogo, colocar o Carlos Miguel aí a gente vai ter uma noção também do Carlos Miguel no gol, né se ele realmente é um goleiro que vai conseguir porque ele já entra numa bela de uma roubada, né então aí a gente vai ver como é que vai ser, né aí a gente vai ter noção eu ainda tenho minhas desconfianças, não por ele ser um mal goleiro e sim pela camisa do Corinthians que pesa, pesa demais tava até lembrando do Juliano, né Juliano com camisa do Corinthians, camisa sempre pesou muito lá no Santos tá jogando bem, então é complicado, o Corinthians é diferente, é bem diferente mesmo a gente escuta e quando a gente vai vendo as situações que acontecem a gente constata que é bem diferente jogar no Corinthians do que nas outras equipes então o Corinthians ele tem que buscar aí logo uma recuperação já tem esse jogo contra o Fluminense, sequência complicada vou mostrar aí pra vocês que tem aí o jogo contra o América fora isso tem Fluminense, tem Fortaleza e tem Flamengo pelo Brasileirão e aí também vai ter esse jogo da Copa do Brasil aí no meio, na quarta-feira vai ser a próxima matéria aí já falando pra vocês um pouquinho disso pra finalizar o vídeo então eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dessa situação do Corinthians o que vocês acharam do jogo, se como eu, vocês acharam que tá uma desorganização gigantesca e cara, como que pode? o Corinthians ficou tanto tempo parado treinando e o time não tem nada, cara, não consegue sair com a bola você vê o time do Argentino Júnior, não é um grande time o time em parte reserva que tava ali mas o time sai com a bola, sabe, sai tocando tem ali um começo e um meio fim, né, nas jogadas o Corinthians não, cara então realmente muita coisa precisa ser mudada aí e rápido, porque senão o Antônio mesmo é um que não vai conseguir sobreviver muito tempo aí no Corinthians como técnico partida do Corinthians na próxima quarta-feira, às 8 horas lá na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte Corinthians enfrentam a América, Copa do Brasil vamos aí pra mais uma competição e o Corinthians nesse turbilhão todo aí comenta aí o que vocês acharam das notícias provavelmente eu trago o vídeo agora amanhã talvez na parte da manhã e da tarde também a tarde com certeza, mas amanhã deve ter vídeo de manhã se você gosta aqui do canal, não esquece se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho até a próxima, valeu e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau